Bom dia! Ai, mais de um domingo que eu acordo sem dor de cabeça, sem... A Neusaldina tá ali, ó, criando pelo, teia de aranha. Nunca mais procurei. Ai, que vida! Passei o dia inteiro deitado, meio que cochilando. Quero ver pra eu dormir a noite agora, né? Ai, mas tá frio, gelado, gelado. Não criei muita coragem de tomar banho ainda, não. Nem vocês vão tomar hoje. É mentira, eu vou dar um jeito. Nem que seja pra mim tacar fogo no banheiro, mas que eu vou dar um jeito, eu vou. Tô fazendo agora um negocinho daquele, que eu ganhei de seis de... Ah, desse negocinho aqui, que mistura na água. Pra tomar alguma coisa quente, pra dar uma esquentada, porque... Ai, tá gelado. Ô, casa gelada essa que eu moro, meu Deus do céu. Se perguntaram, tu diz, por que que eu não crie cachorro? Eu, na verdade, devia criar pinguim aqui, né? Ô, lugar gelado. Tá pronto aqui, ó. Fiz, eu coloquei a água bem quente, porque daí... É, agora não dá pra mostrar pra vocês, porque eu tô segurando o celular. Mas eu gosto de receita quente, porque daí... Eu fico relando na caneca pra esquentar a mão. Ai, eu tava assistindo a Maíra Medeiros, limpar a casa dela, mas acabou. Eu tenho que achar que eu assisti agora. O bom de você morar sozinho é que, tipo assim, se você, de repente, pular o banho sem querer, como quem não quer nada, amanheceu outro dia e você perceber que não tomou banho... Ninguém precisa saber, já demora sozinho mesmo. Quem é casado tem que tomar, né? Vai dormir com o rei glazedo perto do outro? Mas, gente... Né, vai fazer o quê? Eu vou tomar banho sim. Meu colchão já não é dos mais... É, limpo, né? Tudo purgando. Se eu dormir sem tomar banho, dá até coceira em mim. Mas, gente, vai deixando, deixando, como que eu faço? Mostrar pra vocês como que eu faço pra tomar banho nesses dias geladíssimo, de frio. Eu tô me sentindo no iglu. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. A porta do banheiro. Abrir pra vocês verem lá dentro. Ó lá, ó. Tá ligado já o aquecedor aqui. Deixa eu acender um pra vocês verem. É uma latinha com álcool que tá queimando aqui. Aqueles álcool de poço, sabe? Deixa queimando aqui, gente. Uns 20 minutos. Com a porta bem fechada e a janela fechada também. Depois que demora uns 20, 25 minutos, fica até que meio quentinho. Entram as frestas de vento, assim, no reino da gente. O que eu tô tomando banho, entra. Mas, pelo menos, fica melhor pra tomar banho. Senão, eu pulo pra manhã sem não tomar banho. Tem que ser assim. Agora, prontinho. Já passou o tempo. Aqui fora tá com o clima da Noruega. Mas, dentro do meu banheiro, tá com o clima do Caribe. Agora, eu apago o fogo e tomo banho rapidinho. Antes que, né? O Caribe vai por água abaixo. E daí, tá tomado banho. Pronto. Já tomei banho. Bom, tomei, né? Eu faço história toda hora. Pra vocês, vocês iam perceber que eu tinha pulado banho. A não ser que eu trocasse de roupa, vocês não achassem que eu tinha tomado banho. Mas, ninguém vai fazer isso pro barco. Pelo menos, pelo menos, eu tô limpo agora. Ninguém pode falar nada. Aí, nem conto pra vocês o que eu fui fazer. O que eu aprontei. Entrei no banheiro pra tomar banho. Fui tirar a roupa. Antes que, na hora que eu tiro a cueca, fumar do céu. Joguei a cueca dentro do vaso. Eu só fui perceber que eu tinha jogado a cueca dentro do vaso. Na hora que eu tava pra dar descarga. Na hora que eu puxei a cueca pelo elástico. Senão, ela tinha ido. Agora, veja onde que tá a cabeça minha. O tanto que eu sou distraído. Em vez de jogar a cueca dentro da máquina de lavar. Joguei dentro do vaso. Já tava dando descarga. Ai, tem hora que a gente faz umas coisas que não dá pra explicar porquê. É isso que eu mãe xingava eu de ser distraído. A sorte que no vaso não tinha comida pros peixes, né? Que se não, tinha estampado a minha cueca. Ela já é estampada, mas não tem nenhuma cor amarela na estampa, né? Agora, o que que eu fiz? Pendurei a cueca lá, moiada de água de vaso. Tem que esperar secar pra depois lavar a cueca, né? Ai, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Olha, hoje é o dia do orgulho GLBTQIA+. Gente do céu, quanta letra, né? Eu sou da época do GLS. Era gay, lésbica e simpatizante. Aquela época que a gente não usava KY, usava cuspo. Daí foi aumentando o tipo de gay. Tanto que a turma queria eliminar, queria que acabasse. Que foi ramificando o tipo que hoje tem várias letras. Quer dizer, gay é uma raça que não reproduz, mas alastra. Agora eu fico pensando, daqui uns 10 anos, conforme vai aumentando essas letras, vai aparecendo o tipo de gay, vai aumentando as letras, né? Daqui 10 anos, as letras do alfabeto brasileiro não vai tá. Não vai dar, né? Vai ter que emprestar letra do alfabeto chinês pra colocar junto GLBTQIA+, mais umas letras chinesas pra poder dar o tipo de gay que vai aparecer. Bom dia! Meu Deus, que sono! Eu vou levantar, mas a minha alma vai ficar dormindo aqui. Ai, meu Deus do céu, vontade de dormir mais 8 horas. Ai, como que eu vou lavar louça com frio desse já cedo? Devia existir a nuvem de gafanhoto que passa lavando louça da gente, né? Passa limpando a casa, passa lavando roupa, arrumando tudo. Essa nuvem de gafanhoto, eu ia querer até abrir a porta aqui da minha casa. Ai, gente, hoje eu fiz um arroz com... Com recheio de chocolate lá no fundo, por isso que tá escuro, viu? Se vocês quiserem aprender essa receita... Ai, que ódio, queimou que tá cheirando toicinho o meu arroz, tão queimado que tá. Acabei de chegar aqui na casa da Manny, tive que fazer uma visitinha. Tava gravando um vídeo, né? Amanhã vocês vão ver o vídeo. E... Ai, o que eu achei aqui, bato do céu? Um bolão de chocolate que eu vou ter que comer agora, urgentíssimo. Hum! É de... Chocolate com cobertura de chocolate ainda. Tô indo embora, o homem do correio chamou eu, disse que tinha um pacote. Ai, fubado do céu. Mais um. Tem vários pacotes lá pra fazer vídeo e abrir as coisas pra vocês. Mas acho melhor fazer semana que vem, né? Senão vocês vão enjoar desse tipo de vídeo. Logo, logo eu abro esse. Bom dia. Ai, meu Deus. No frio eu não consigo ter coragem de levantar. No calor eu levanto tão feliz, tão contente. No frio eu fico pensando na vida e não levanto logo. Ai, já tô aqui editando o vídeo pra vocês. Mas eu tô com sono ainda, vocês acreditam? E olha que eu deitei cedo ontem. Nove, nove e pouquinho eu já tava deitado pra dormir. Ai, eu tô podre. Ai, gente. Descalma da gente sair andar, né? Quando a gente tá dormindo. A minha deve ter saído biscatear essa noite. Porque não é possível um negócio desse. Hoje era aquele dia que se eu fumasse, ia pegar um cigarro, uma goleira de café, sentar na frente da casa e ficar assim, ó. E eu não pôs nada e a brasa queimando sozinha. Meu Deus, mas eu preciso limpar meu banheiro urgente. Tá na situação que daqui a pouco, se eu tirar uma foto tomando banho dentro do meu banheiro, vocês, em vez de achar que eu tô tomando banho, vão achar que eu tô limpando fossa. Tá feia a coisa, gente do céu. Ainda mais no frio, mas eu vou limpar. Ai, tive que parar pra descansar agora um pouco. Descansar não, descansar o computador, né? E parou de novo. Ai, gente, não vejo a hora que voltar esse negócio das pandemias. Vortar as pandemias, não. Vortar normal, porque daí sai o processo, né? Eu vou lá, se eu ganhar o processo, vai que eu ganho algum dinheiro, uma indenização, sei lá. Eu já troco esse computador, ninguém merece. Agora eu tô aqui. Fina, né? Linda loira japonesa. Me abandona com o meu leque. Esperando o computador voltar a funcionar, fubá do céu. Vou fazer o arroz aqui, mas eu vou cronometrar. E deixar no alarme ainda, que é pra não esquecer o arroz aqui e queimar. Acho que, na verdade, o arroz queimou de desgosto, né? A hora que ele olhou pro fogão assim e falou assim, eu não sou obrigado a ser feito no fogão sujo dele. Dele queimou de desgosto, né? Mas depois eu limpo o fogão. Tá uma situação mesmo, fubá do céu. Eu não sei de onde que cai tanta comida no meu fogão. Então, atrás do fogão tem uma cesta básica. Eu vou limpar. Pronto, agora é só esperar. Já tá cozinhando aqui. Coloquei uma salsicha pra inchar na água. Tô fritando na manteiga. Nem sei se existe isso. Mas tem uma vontade de comer a salsicha frita na manteiga. Vamos ver se vai ficar gostoso, fubá do céu. Olha, hoje é dia 30 já. Tá acabando o mês. Daqui a pouco tá começando o mês. Daí chega o dia do pagamento, né? Então, uma dica pra vocês, gente do céu. Depois que vocês pegarem o pagamento, pagarem toda a conta dos seis. Se sobrar algum dinheiro dentro do seu morso, a dica que eu dou é haja naturalmente. Não deixa o bujão de gás perceber que sobrou dinheiro. Porque senão ele inventa de acabar. Ai, deixa eu aproveitar e tomar um banho agora. Que tá de dia ainda, né? Porque se deixar ficar pra noite, eu pulo. Hoje eu tô com menta de quem vai pular banho. Então, é melhor tomar banho agora. Porque vai esfriar de noite. Meu Deus do céu. Não tem jeito, né? Deve ser gostoso a gente ter banheira no banheiro da gente, né? Eu acho que se eu fosse rico, eu tinha uma banheira. Se bem que depois eu fico pensando. Dá dó de gastar tanta água desse jeito só por causa de um banho, né? Eu fico nessa. Eu gasto água. Aí eu fico nessa. Olha que eu já tenho a banheira aqui na minha casa. Mas quando eu tiver na minha casa uma banheira, eu vou ficar nessa. Será que eu tomo banho e gasto água? Ou será que eu deixo quieto? Mas eu hei de ter uma banheira. Nem que seja pra ficar ali à toa. Ai, agora que eu parei pra descansar aqui. Gente, eu tô muito de canseira. Ainda a turma pensa que fazer vídeo é assim, do nada, né? É que nem pastel. Passou na gordura, tá pronto. Aí eu acordo cedo, gente. Olha que hora que eu vou terminar. Mas pelo menos eu faço com amor. Ai, agora é só descansar o esqueleto um pouco. A hora que a gente chega, a hora que a gente deita, chega a doer a costela. Sabe, dá uma dorzinha gostosa na costela? Agora é só assistir um pouquinho de alguma coisa. Esperar o horário e dormir. Que amanhã tem mais. Nossa, ainda bem que eu tomei banho, gente. Que, olha, tá formando uma chuva aqui na minha cidade. Mas tá vindo que tá vindo roncão. Piscando, assim, a chuva. Vai chover forte. Tomar que chuva mesmo pra poder dormir com o barulho da chuva. Nossa, pensa a chuva que tá dando aqui. Chega a estralar. Os trovão vai ser... Ai, meu Deus do céu. Eu dei um pulo agora a pouco aqui com o barulho do trovão. Ai, a mãe que tem medo de trovão. Quando eu era pequena, ela saia correndo. Tudo quanto é... Ela pegava... Como que fala, gente do céu? Toaia. Pegava as toaias e cobria tudo quanto é espelho de medo. Aqui dentro do meu quarto é um espelho grande. Imagina se acontecesse alguma coisa. Eu tava perdido hoje. Tá estralando a coisa lá fora. O pior é que com essa chuva a minha antena. A antena da televisão minha não... Ai, tá saindo fora do ar toda hora, fubá. Deixa eu mostrar pro seu antena. Comprei uma antena boa aqui de marca, sabe? Mostrar pra vocês. Que é bom a gente indicar. Porque quando vocês for comprar uma antena pra vocês, vocês vão poder fazer também igual. Deixa eu puxar a televisão aqui. Uma marca ótima da antena que eu arrumei. Cadê? Deixa eu ligar o flash aqui. Pra vocês verem. Olha lá, ó. Essa antena é ótima, gente. Comprei na papelaria. Olha lá. É um clipe de papel, fubá do céu. Enfiei no buraquinho da antena aqui. Mas, ó. Só empurrar. Mas pense que benção. Pega que é uma beleza. Fica um cinema a televisão. Olha, ele é bom. Fica até mais bonito. Pra vocês verem como que é a modernidade, né? A tecnologia. Eu sou da época do HF, que era um aparelhinho da televisão. Só que você virar pra pegar os canais. Hoje em dia, basta você pegar um clipinho de papel, põe atrás da televisão, pega sinal HD. Gente, vocês estão duvidando. Estão recebendo um monte de mensagem de gente que não tá acreditando. É verdade. O clipe do papel, você só puxa a perninha assim, encaixa lá pra ficar certinho. Pega sinal HD, fubá. Se você tiver uma televisão na sua casa, e na sua cidade tiver sinal digital, e você não tem, assim, coragem de comprar uma antena digital, põe pra você ver. Pega a minha televisão. Tem um cinema. Bom dia. Nossa, gente, já amanheceu, mas não clareou ainda, tá escuro. Será que eu vi do mundo, credo? Mas olha que eu tô vendo galo cantar, galo cantar, e luz de sol não parece. Nossa, eu vi um vídeo de lasanha agora aqui no... no negócio do Instagram. Aí, eu dou a vontade de comer um pedaço de lasanha agora. Se tivesse, eu juro que eu comia. Tem hora que eu acordo cedo. Olha, eu sou capaz de comer um prato de comida, cheinho. Vamos falar da casa da mãe, que ela disse que tá fazendo feijoada. Então, já viu, né? Não tem nem condições de eu comer o meu arroz puro aqui de casa. Vou ter que ir urgente por causa dela. Nossa, mas com esse sol que tá, tá gelado aqui, o ar, o vento tá gelado. Ou é eu que sou friorento, mas não, o vento tá gelado mesmo, fubá. Eu tô com brusa grossa. Essa aqui é a brusa mais... mais grossa que eu tenho, vocês acreditam? Quando eu fui pra... pra Alemanha, cheguei lá no dia que tava frio. Ai, eu achei que ia arrasar com essa brusa, né? Cheguei lá, mesmo quando desci do avião, eu tremia, tremia com os meus dentes, batia um no outro, tava com medo de quebrar, porque é só uma puteração e casca, né? Eu tremia, turma olhando pra mim, eu com a minha melhor brusa que eu achava que era. Não deu nem cheiro pro frio de lá. Olha, na minha cidade eles tão trocando a rua aqui, olha que situação que tá. Tá tudo descascado. Acho que vai colocar uma outra rua mais bonita, né? Não sei, tá parecendo gente rica quando faz aquele negócio de pilha de uma pele, que arranca uma pele e põe outra. Acho que vai ficar bonito aqui. Imagina quem mora aqui, a poeira que não tá na casa, dá uma ventania, o móvel já vira uma camurça. Olha o de feijoada que a mãe fez, gente do céu. Uma, duas, três panelas de feijoada. Mãe do céu. Só tá dando festa? Tô abrindo aqui um pacotinho de chá de maçã com canela. Pensa que chá cheiroso, meu Deus do céu. Nossa, não vou andar passando de baixo sovaco. Tão cheiroso que é. Aqui tá escrito assim, após aberto, consumir em 45 dias. Ou seja, beba tudo logo e compre mais, né? Que não vem a hora de vender. É mais ou menos isso que isso quer dizer. Olha, além de cheiroso, a cor é bonita. Olha, parece que estão bebendo suco de groselha. Hum, que delícia. Nossa senhora, tomei banho agora, mas tomei que eu pulava que nem um saci dentro daquele banheiro pra esquentar. Entrei lá, lucinda do lixão e saí carminha da Avenida Brasil. Ai, é ruim pular o banho. Não digo que eu já não pulei. Já pulei sim. Se abusar, pulo de novo. Mas tem hora que a gente tem que ir, né, fubá do céu? A gente tá sentindo que tá juntando um grude debaixo do sovaco. Pra não falar o arrego, né? Vocês estão perguntando pra mim o que que é que eu sempre apareço passando aqui, fubá? É sorofisiológico que eu passo no rosto. Olha, eu passo sorofisiológico pra um monte de coisa. Escreva lá no canal pra você ver. É fubá online sorofisiológico. Daí vocês vão ver. E eu só farto beber sorofisiológico. Tanto que eu gosto. Bom dia. Gente do céu. Até o ar tá gelado hoje aqui. Meu Deus. Hoje tá aquele dia. Se escorrer ranho, fica aquele risco branco aqui. Ó, a mesma coisa de caminho de lesma. Pense no frio que tá. Meu Deus. O que significa um frio desse? Aí eu tô fazendo um leite pelando de kentley pra mim ver se esquenta. Nossa, chega a doer a coluna o ar que treme assim, ó. Crença, pai. Gente, se você for da minha cidade, por favor, liga lá na casa do prefeito e fale pra ele ligar o aquecedor. O que significa isso? Os meus dedos tão duros. Tô editando o vídeo pra vocês, fubá. Mas o dedo tá duro, eu consigo teclar assim, ó. Tá na situação que se colocar o dedo assim no whisky e mexer, é a mesma coisa de pôr gelo. Imagina colocar o dedo do pé no whisky, crente dos pais. Mas tá que tá. Deixa eu ir um pouquinho no sol pra calanguear aqui. Ai, que delícia, né? Ainda bem que tem um solzinho aqui, ó. É que nem um calango esquentando um pouco. Ai, que frio, que frio. Eu não posso com frio, gente do céu. Um dia eu vou fugir pro Nordeste só por causa disso, só por causa do frio. Ai, socorro, senhor. Alguém faça alguma coisa. Tá congelando até a bola do meu zóio. Eu não aguento mais. Nossa, meu fogão tá na situação que se a vigilância sanitária vier aqui em casa, ele não tapa na minha cara. Ele pega pro cabelo e esfrega meu focinho no fogão, assim, que tá sujo demais. Eu tenho que limpar esse fogão urgente. A parte boa da quarentena é que a gente não passa aquela situação que chega uma visita na sua casa e sai correndo com jogar o paninho por cima do fogão que é pra tampar a sujeira, né? Se bem que o meu não posso nem jogar o paninho, porque como quebrou o vidro de cima, não tem onde pôr o paninho, né? Se chegar a visita, ou você finge que não tá, ou você põe um saco de pão da vergonha, só deixa o buraco dos olhos, pra ele não ver a queimar sua cara, olha aqui, olhar pra sujeira do fogão. Agora eu vou comer uma bolacinha de limão aqui, que é pra adoçar a vida. Porque eu já lavei a louça. O fogão não tá limpo, mas a louça tá. Depois eu vejo o que eu faço com esse fogão. Dá vontade de pinchar na rua. Gente, eu acabei de gravar o vídeo aqui testando o projetorzinho pra vocês. Bom, vocês acham que funcionou ou não funcionou? Vocês acham que eu fui vitorioso ou passei vergonha? Escreva aqui embaixo pra mim, escreva não, clica aqui embaixo pra mostrar pra mim o que vocês acham. Olha que acabou de chegar aqui, ó, do corrente. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se é mesmo que eu tô pensando, né? Como que faz? Abre com a mão. Olha que tem que segurar com o negócio aqui do pé. Olha ele. Peraí. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá, fubá. O copo do liquificador. Que eu comprei pela internet, do jeito que vocês falaram, que dava certo. Vamos ver se cabe aqui, vendo? Olha lá, encaixou certinho, fubá do céu. Ficou novinho o liquificador. Agora, como a mãe deu o liquificador dela pra mim, dela não, ela comprou um lá pra mim novinho, né? Eu vou dar esse daqui de presente pra ela, né? Porque daí a mãe não tem o liquificador. Ela comprou um pra mim, sendo que ela não tem nenhum pra ela. Daí fica nós dois com o liquificador. Apesar que esse aqui tá mais bonito, né? Mas não, eu vou ficar com o que a mãe deu pra mim. Não aguentei a gostosura. Eu ia entregar amanhã pra mãe o liquificador, mas eu quero dar logo. Então eu já tô levando lá. Então, maior que ela goste. Apesar que ela vai gostar, ela gosta do liquificador. Olha, eu trouxe presente pra senhora aqui. Aham. Liquificador. Comprei o copo, mãe. Lembra que eu falei pra senhora que ia comprar? Aham. Cadê a coisinha? Veja aí se você gosta. Vai daí se comprando coisas, né, mãe? No Mercado Livre, na internet. Ai, que bonito. Funciona, eu testei lá em casa. Então, é porque daí pegou sardinha. Aham. Obrigada. De nada, mãe. Deus abençoe. Olha lá, o sintoma de pobreza. Já tá com uma capinha em cima. Ela só não coloca em cima da geladeira, porque a geladeira é alta e ela não consegue pegar. Mas tá aqui, ó. Parecia um, como fala? Aqueles vestidinhos de batismo. Tá certo. Bonitinho. Onde o senhor conseguiu essa capa aqui? Eu comprei. Comprou? Ai, mãe do céu. Olha, falta o acobujão da senhora que tá pelado. Vou mandar fazer uma batedeira. Vai pra batedeira? Não sabia que existe capa de batedeira? Acho que eu não. Meu Deus. Já vou aproveitar pra arrasar na janta aqui, que na casa da mãe tem comida boa. Lá em casa eu ia ter que esquentar um arroz e ver o que eu ia fazer de mistura ainda. Embora agora, que agora não adianta conversar com a mãe, que a mãe começa a assistir as novelas do SBT, não pode nem olhar pra cara dela, que ela não gosta que atrapalhe de assistir a novela. E porque tá anoitecendo também, vai ficar frio, eu preciso tomar banho, né? Olha, já vou aproveitar dessa roupa branca de molho, de hoje pra amanhã. Porque amanhã é dia. Teja frio, teja quente, teja sol, teja chuva. Vai acabar minhas roupas. Vou ter que lavar. Gente, vocês estão perguntando pela minha pantufa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha lá que belezinha, ó. Eu não sei se é pé de dinossauro, pé de... Eu não sei pé do que que é. Eu comprei essa pantufa aqui, gente, faz... Nossa, acho que faz uns 10 anos já que eu tenho. Faz tempo, não sei se faz 10 anos. Ó, tá até gastada aqui, ó. De tanto que eu uso ela. Coloquei uma fita aqui pra eu saber qual que é o pé direito, pra sempre usar igual. E é quentinho, fubá do céu. Olha, você usa pantufa, você não passa mais desaforo de frio no pé. Eu comprei uma vez no shopping, lá em Sorocaba. Tava tendo... Sei lá, sabe quando eles juntam um monte de coisa, faz uma pechincha? Daí eu peguei assim, achei que é um ursinho. A hora que eu vi, achei um pé. Daí fui fuçando até achar outro pé. Levei embora. É a primeira pantufa que eu tive na minha vida. É a única, né? Nunca tive outra. Mas... Ah, é muito gostoso essa pantufa, gente do céu. O dia que vocês puder, compro uma bem fofinha, bem quentinha pra vocês. Bom dia! Ai, acordar na sexta-feira, essas quarentenas aí da vida é... As coisas mais tristes que tem. É o dia que eu lembro que era pra mim... Fazer as coisas rápido, pra ir pro bar. E saber que eu não vou. Ai, meu Deus do céu. Não faz a hora de escapar. Eu quero sair... Eu quero sair com a mesma coisa daqueles cachorros que deixam o portão aberto. Sair correndo como se não houvesse amanhã. Ai, meu Deus do céu. Tá frio. Eu arrependi de colocar a roupa de bolho ontem. Agora, meu Deus. Se eu não lavar, vai apodrecer. Eu não quero colocar a mão na água gelada. Ai, diz que eu tava é bem fino aqui esperando. Esquentar a água, me fazer meu chá. Daí, não esquentava logo. Eu olhava. A hora que eu fui vendo, vocês acreditam que acabou o gás do meu busão? Acabou, secou, gente. Ai, eu não acredito. Além de tudo, tem que ir atrás de busão hoje. Ai, pra pegar a roupa dessa água gelada, meu Deus do céu. Tô me sentindo arroz naquela água gelada, quando afundou o Titanic. Vai fazer o quê? Tem que lavar a roupa, esse macaco. Ai, meu Deus. Nossa, mas chegou a amortecer meu braço. Minha coisa que é precondestesia. Meu Deus. Não é vida isso. No frio, a roupa deve ser tudo descartável. Pior que eu vou ter que limpar esse fogão. Olha que situação, gente do céu. Só um pouquinho, pra vocês não caçoar. Vou ter que limpar o fogão e ir atrás do fogão. Vou ter que dar uma limpeza aqui. Como que o homem vai vir trocar o busão? Com a sua sujeira. Ai, meu Deus do céu. Oi? Meu nome? Meu nome é Dianani Pereira. Não, não. Oi, boa tarde. Oi? Meu nome? Dianani Pereira. Dianani Pereira. Dianani Pereira. Perfeito. Tava falando pra uma amiga minha, que agora com esse negócio de modernidade, né? Eles deviam inventar, assim, uma torneira de colágeno no banheiro, pra gente lavar a cara já cedo e dar uma ribada. Uma torneira de Coca-Cola na cozinha, né? Pra gente poder beber Coca-Cola todos os dias. Se você gosta de Fanta, você pede pra pôr Fanta. E uma torneira, assim, de cerveja na sala. Não que a gente seja de bebê, mas pra estar recebendo uma visita de vez em quando, né? Vai ver outro dia, tá lá caído debaixo da torneira. Pronto, olha lá, que belezinha. Tudo pendurado a roupa já. Agora é torcer pra secar com esse frio, né? E se secar, torcer pra não feder. E se feder, a gente tem que torcer pra pessoa que sentir o fedor tá com o nariz entupido. Vocês estão perguntando pra mim de onde que eu tirei coragem pra lavar roupa nesse frio. Gente, o nome disso não é coragem. O nome disso é pobreza. É que a gente que é pobre, a roupa não tem bastante roupa, né? Daí tá acabando a roupa limpa, daqui a pouco eu vou ter que usar roupa fedida, né? Se não lavar. Olha, já acabou meu gás. Daí a mãe liga pra mim e fala que tá fazendo lasanha. Eu vou ter que ir lá agora de inocente, como quem não quer nada. Não tem nem condições de ficar na minha casa agora. Olha, gente, que assadeirada que a mãe fez. Uma enorme assadeira. Fora que ela distribui pros vizinhos ainda. Mãe faz comida e sai distribuindo pra vizinhança. Ai, terminei de gravar o vídeo de hoje, fumbá do céu. Ai, terminei mais cedo. Olha que benção. Ai, mas você pensa que acabou? A Anastasia aqui tem que limpar o fogão ainda, tem que limpar o chão, né? Porque como que eu vou comprar um bujão novo? Sendo que daí o homem vem trocar. Tá aqui a cesta básica atrás do fogão. Vai assustar ele, né? Então eu vou limpar aqui, dar um jeitinho. Que tem que... Urgente, tem que pegar um bujão novo lá. Um pra mim e um pra mãe ainda. Porque diz que o fogo do fogão da mãe tá amarelo. Ela não sabia disso. Ela diz pra mim que quando tá amarelo que vai acabar. Cheguei lá, tava deitando o bujão dela também. Então tem que comprar um barquinho pra ela ainda. Ai, meu Deus. Pronto, olha. O fogão tá piscando agora, gente do céu. Dá pra lember o fogão, olha. Agora ninguém pode reclamar. Assim, piscando, piscando. Não tá, mas tá limpo. Olha lá, gente. Que chique. Já trocou meu gás. Foi rapidinho. Trocou o gás, olha só. E ainda ganhei uma tapware de brinde do homem do gás. Olha lá. É isso que a mãe queria que comprasse desse homem e falou que era pra levar um pra ela também. Já tá lá com a tapware dela, a boneca. Certeza. Agora tem que ir lá no mercado. Pegar uma cerveja. Que é pra passar o final de semana com vocês, né? Fazer uma live amanhã. Amanhã, sábado, uma hora da tarde. Vai ter live, viu? Vocês dão uma olhada lá. E... Tem que beber, né, pá? É... Superar as mazelas da quarentena. Aí... Mazelas. Nem sabe o que que mazela tá falando, né? Eu só sei que eu vou pegar uma cerveja. Pra poder passar o final de semana sossegado. Nossa, tomei um banho agora, mas que foi por Deus. Acho que cheguei a pagar até pecado. Tão gelada que tava aquela água, meu Deus do céu. Ah, vou ser sincero pra vocês. Se eu morasse no Rio Grande do Sul, eu pulava banho. Pulava banho direto. Tu não ia prestar. Eu era pra ter nascido no Nordeste. Mas nasci no Sudeste. Mas se eu morasse no Sul, eu ia ser conhecido como o gaúcho do régo fedido. O gaúcho do régo azedo. O gaúcho que não toma banho é alguma coisa. Porque, ah, eu ia pular. Bom, hoje eu vou tentar experimentar aquele café com chocolate. Que um monte de vocês mandaram mensagem pra mim. Faça café com chocolate, que é gostoso. Eu vou tentar aqui. Primeiro eu peguei essa xicrinha aqui então, pra nós pôr nosso café. Vou pôr uma água fervendo aqui. Ai, tá pelando de quente essa água. Dá pra pelar porco. Colocar um pouquinho de açúcar. Não sei se era pra adoçar, mas eu vou colocar. Colocar um pouquinho de café solúvel. Agora eu peguei um pedacinho, ó, de chocolate amargo. Vou colocar lá. Ó, derrubar o chocolate amargo aqui. E vou mexer. Acho que tem que derreter, né? Vamos ver se derrete. Agora vamos experimentar aqui. Sem falar que fica gostoso. Se você não ficar, eu vou xingar. Só pra senão queima o céu da minha boca. Ai, não fica grande coisa, não. Fica um café meio amargo com chocolate embaixo, ó. Nem misturou direito. Ai, não gostei muito, não. Mas tô comendo meu pão aqui. E vou ter que beber esse café, né? Já me basta as mulheres da internet mentindo pra mim. Agora eu sei, gente do céu. Não faço a feiura dessa. Tô bebendo pra não perder. Ai, credo. Não vou aguentar nem beber tudo, ó. Aqui tá uma amargura. Ah, não vai. Peraí, deixa eu colocar água aqui. Senão, depois, ninguém consegue limpar o copo. Tive que pinchar fora. Não deu. Ai, eu não sei com que vocês gostam disso. Eu não gosto, não. Ah, então o sol gostoso lá fora. Vocês viram que até iluminou aqui? Vou lá calanguear. Peraí. Ai, que delícia já. Ai, minha roupa tá secando já. Saber que tem mais um lençol pra lavar hoje. Ai, tá gostoso, meu Deus do céu. O único lugar da minha casa que pega sol aqui, só essa beirinha aqui, gente. A hora que eu mudar, tomar aqui na outra casa, pegue sol em pedação. Quero até me bronzear lá. Tô indo no salão da casa da mãe. Que ela disse que tá fazendo arroz com frango lá. Ai, uma delícia, gente. Arroz com frango. Vocês já comeram? Mas é louco de gostoso. Aproveitando levando um pouquinho de chocolate pra ela também. Porque ela disse que ficou com vontade de experimentar. Mãe nem liga muito pra doce. Ela fala que não gosta muito. Ela prefere coisa salgada. Mas daí ela assistiu o vídeo, viu experimentando um monte de chocolate, falou assim, ai, traga aqui pra mim que eu quero experimentar também. Então eu vou levar pra ela lá. Ai, cheguei aqui. A mãe bebendo vinho disso, que calangueando no sol. Olha só. Agora, olha que fino. A mãe vai comer chocolate e beber vinho. Vinho é importado? Esse vinho, mãe? De qual bar? Importado. Importado do sangue do boi. Estados Unidos. Ah, é? Viu? Olha, tem vários chocolatinhos aí pra a senhora experimentar, mãe. Gostou de chocolate? Não. Eu não sabia que a senhora não gosta de chocolate doce, mas a marca que a senhora gosta. Olha a panelada que a mãe fez, gente, ó. Esse aqui não é arroz do mercado, né, mãe? Não. Da onde que é esse arroz? Arroz plantado. Tudo arroz é plantado, mãe. Eu sei, mãe. Arroz caipira. Daí a senhora fez como ele? Arroz não planta. Não, mas a senhora não falou que socou no pilão? É, socou no pilão. Mas por que que soca no pilão? Isso aí é a casa. Ah, entendi. A mãe explica as coisas pra gente, depois ela não sabe explicar pra vocês. Olha, gente do céu, pra quem gosta dos cavaleiros de zodíaco, olha, achei os negócios de pôr na cabeça. Tem esse aqui do Ceia, o do Icky, o do... Ai, o do Chum tá feio, né? Deixa eu ver esse. Ai, o do Chiriu tá bonito. Olha, o do Cisne, que é... Agora terminou a live. Subi lá na casa da mãe de novo, ficar um pouquinho com ela lá. O Carlos disse que tá ali pra cima, pra só dar uma olhadinha nele também. Saudades, meus amigos, gente do céu. Krifer vendo o barco esse. Ai, gente, tá um dia tão bonito aqui. Olha quem que eu achei aqui. E a gente... A Gleitson. E a Carla. Cadê a Carla aqui, ó? E a INC, rapaz. Isso, vocês tão com saudade deles? Ó, tão aqui. Ai, gente do céu. Já taquei uma blusa aqui, passei um creminho na cara, né? Pro frio não comer minha pele. Olha, tá até lustroso. Parece que eu passei óleo de cozinha. E peguei uma danada aqui pra beber, que daqui a pouco, na hora que acabar a novela, começam as lives, né? Se já tiver live, alguma coisa... Como que eu posso dizer pra você? Uma live... Ah, uma live animada. Não live dessas músicas que faz a gente chorar e liga pra ex. Pra nós dar olhadinha. Ai, liguei na live da Maiar e Maraísa aqui, que as duas são animadas, né? Mas daqui a pouco eu vou lá pro... DJ Shipper também. Mas o DJ Shipper vai até 3 horas da manhã. Então dá pra ficar no meio dessas lives antes. Depois eu vou bater lá. Ai, passei pra live do DJ Shipper agora. Ai, gente. Pouca gente vê a live dele, mas é louca de boa. Eu gosto. Ai, olha lá. Caiu. Só porque eu falei bem da live do homem. Olha lá, gente do céu. Ah, não. Voltou. Acho que ele conseguiu lá, ó. Olha lá, ó. Eu gosto da live dele. Ih, parou a live lá, ó. De novo. Acho que vocês goraram a live do homem, ó. Pois tava uma belezinha o homem. Desde as 9 da noite. Foi mostrar pro 6 que aí o alive. Acho que o zóio do 6 que seca a pimenteira secou a live dele. Ai, coitado do homem. E agora, gente do céu? Isso pode ser assim. Vamos ver. Olha lá, ó. Ele tá voltando agora. Vocês não sequem. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Mas não seque a live dele. Eu sei que vocês têm o zóio gordo. Mas não faça isso.